Meus amados, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos que trouxeram a Bíblia Sagrada, sendo possível, abri-la na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 1. Engrandecido e exaltado seja o Excelso Eterno, o Soberano e o Magnífico Nome de nosso Deus, a quem atribuímos a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade para todos sempre. Para mim, é um privilégio ter essa oportunidade de poder estar convosco para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Aqui com o pastor Eliseu, segunda vez e nesse tempo a primeira, né? Adorando o nome do Senhor. Deus é Cristo, hoje o abençoando, o pastor, todo o ministério da igreja, aos irmãos, companheiros do ministério, outra localidade que estou revendo aqui, né? Denis, que é de lá de São Miguel. Chante, né? Abenção, que é partida do trabalho juntos. Tem mais irmãos. O nosso irmão Anderson, que se dispôs a nos trazer de lá de São Miguel até aqui. E juntamente com o presidente do José Vicente, são pessoas que congregam ali na Palavra de Cristo e a gente sempre está junto. E o filho Anderson é nosso aluno na Epoádia, ele faz a Epoádia com a gente. Então são pessoas que conhecem a gente. É bom andar com quem a gente conhece, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus, capítulo de número 1. Quem encontrou? Deu glória a Deus. Glória a Deus! O evangelista Valdinei Barbosa. Valdinei, um companheirão da gente já de alguns anos. Pastor da Luz do Bodeistada, ele trabalha na igreja aqui com o pastor Valdemar. Mas a gente já deixou de graça. Pastor da Luz do Bodeiro, café, né? Quem sabe por lá? Quer dizer? Aleluia! É uma bênção do evangelista Valdinei e a pastor da Luz da vida da gente. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 3. Está escrito assim. Com a imagem de sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, avendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Com esse texto e aproveitando o sermão esforçado que o escritor nos apresentou para nós aqui, eu quero ministrar a palavra de Deus sobre o seguinte tema. Sete razões pelas quais Jesus é maior. Sete razões pelas quais Jesus é maior. Podem assentar-nos. Meus amados, quero também deixar registrada aqui a ausência da minha esposa, pastora Luciana, devido que ela é funcionário público, trabalha no Hospital Regional em São Francisco, é técnico de radiologia, e quando a gente fez essa agenda, ela não tinha ainda ali a lista dos plantões do mês. E quando deu a lista, ela falou logo na quinta-feira, e era justamente esse mês, e a gente já estava agendado com o pastor Eliseu para estar aqui. É a razão por não estar com ela, e só está com a pequena Milena, que está aqui conosco hoje. A Milena é neta da minha esposa, na verdade, a gente tem enteada, mas desde que nasceu a gente cuida, a gente cria. Então se tornou pai e avô, e então estávamos chamados de avô, e a gente cuida dela desde que é sem nascida. Minha esposa sai do seu esplandão, e ela fica sempre na minha responsabilidade. Eu sou o babá dela, e então caí nessa feita, e ela disse, eu vou para lá, mas eu vou levar ela comigo. E então está aí a Milena, a bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em breve, capítulo de número 1, sete razões pelas quais Jesus é maior. Meus amados, Jesus Cristo, Ele está em toda a Bíblia. É impossível nós lermos a Bíblia, com atenção, e não identificarmos Jesus, em cada livro da Bíblia. Em toda ela está a pessoa de Cristo Jesus. Mas existem dois livros que foram escritos com uma especialidade, ou com um propósito. E o propósito de esses dois livros ser escritos, é para provar a divindade de Jesus. Para provar a deidade de Cristo. Esses dois livros foram escritos com esse propósito. O primeiro é o Evangelho de Jesus, que foi escrito por João, que leva o nome de João. Este Evangelho, ele foi escrito com um propósito. Provar que Jesus é o Filho de Deus. Tanto é que em João 30, versículo 22, João 20, versículo 30, 31, por aí, ele vai dizer da seguinte maneira. Muitos outros sinais fez Jesus, na presença dos seus discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, para que creares que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. O escritor aos hebreus, em toda esta epístola, ele vem mostrando Jesus, em toda a epístola, ele vem defendendo a Cristo Jesus, e o propósito dele é mostrar a superioridade de Cristo, é mostrar o sacerdócio de Cristo, em tudo. No capítulo 1, você pode ver no versículo 4, que ele está dizendo que Jesus foi feito, mais excelente que os anjos, como também herdou um nome, que é superior ao deles. Louvado seja Deus. No capítulo 2, do verso 14 ao 18, ele está dizendo o quê? Convinha que ele se tornassem semelhante aos irmãos, para ter um corpo na carne. E, neste corpo da carne, ele condenou o pecado, através da carne, e venceu aquele que tinha o império da morte, destruiu o diabo que tinha o império da morte. E aí, convinha que tinha um tal sumo sacerdote, que ele pode, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Ele pode socorrer e fazer propiciação por aqueles que são tentados. No capítulo 3, no versículo 3, ele fala da seguinte maneira, que Jesus é superior ao Moisés, porque maior glória do que a casa, tem aquele que a edificou. No capítulo 4, e versículo... No capítulo 4, nós vamos encontrar ele dizendo, no capítulo 4, versículo 14, versículo 15, versículo 16, dizendo que Jesus, ganhamos confiança para entrar no santuário, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que a nossa semelhança foi tentado em tudo e não cometeu pecado. Aleluia! Por isso chegamos confiadamente junto ao mundo da graça, para alcançar o seu corpo e a glória do Deus. No capítulo 5, versículo 8 e 9, mesmo ele sendo filho, teve feobediência até a morte e se tornou a causa da salvação, aos que lhe obedecem. No capítulo 6, versículo 19 e 20, diz que tem como âncora a Cristo Jesus, que foi feito fiel, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisebeck. Aleluia! É ele! No capítulo 7, nós encontramos que ele é maior do que Levi. No capítulo 7, versículo 7, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Se Jesus é até o sacerdote, se é conforme a ordem de Melquisebeck, Melquisebeck abençoa Abraão. Se ele abençoa, Abraão abençoa Levi. E o sacerdote de Jesus, segundo a ordem de Melquisebeck. Sacerdote, então ele é maior do que Abraão e o menor é do que Levi. No capítulo 8, nós encontramos, dizendo da seguinte maneira, no capítulo 8 de Hebreus, está dizendo da seguinte maneira, versículo 6, que ele é mediador de uma superior aliança, constituída com base em superiores promessas. No capítulo 9, vai dizer que o sacrifício dele é maior, superior. No versículo 13, no versículo 14, está escrito, se o sangue de bode, se o sangue de todo, se a cinza da nuvem, as fazendas sobre o povo, os purificava quanto ao pecado da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que foi oferecido ao Deus Pai, pelo Espírito da Terra, e o infinito para a vossa consciência das altas mortas, para ser vingues a Deus Pai. No capítulo 10, versículo 28 e 29, está dizendo a seguinte maneira, se alguém quebrar a lei de Moisés, um salão do amamento, por depoimento de duas testemunhas, morre sem misericórdia. Olha o versículo 29, quanto mais cuidar de maior castigo, quem tiver com profano, sem aliança, fizer gravizado o Filho de Deus, e fizer agravo ou mutagem ao Espírito Santo. Aleluia! Glorado Senhor a Deus! No capítulo 11, nós encontramos Ele, que é aquele que nos traz, as coisas melhores para nós. No capítulo 11 aos Hebreus, nós encontramos no versículo 38 a 40, está dizendo que os antigos que morreram, eles não alcançaram a promessa, porque Deus proveu coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. um salão do amarelo de Deus. Só Jesus, essa garantia. No capítulo 12, versículo 2, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso homem. No capítulo 13, versículo 8, está dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, Ele será eternamente, será, não tem lá não, irmão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! É a diferença de Jesus com os demais, sabe por quê? Jesus não é ídolo, ídolo passa, ídolo se vai. Você pode ver no mundo sertanejo, os ídolos não se passaram, os garganta de ouro já se foram, um morreu, acho que outro também vai engardar, agarra por aí, num mundo evangelho que tivesse um jeito. Eu sempre quando falo sobre isso, eu sinto, às vezes, na fonte de Sarzeda, lá no recanto dos evangelhos, comprei o cedezinho, filho e o Alexandre, cruz para cá, só ele empolgado, naquele gradiente, cachorna grande, colocava 3 CD, eu tinha um daqui, coloquei lá, eu soltei, quando soltei, eu pensei, Oliveira, verdadeira, minha filha, eu tive isso aí, mas eu tenho tudo ronca, coloco uma pâmela, uma Bruna Carla, isso passa, pregadores que eu conheci, de antigo, um já morreu, um já foi velho, não foi nem pregar mais, outros ainda estão pregando, como Napoleão Falcão, que eu recebi na minha casa há pouco tempo, ele está pregando ainda, graças a Deus, mas eu andei, de 87, uma garota de 11 anos, eu andei 20 quilômetros de a pé, para ouvir Napoleão pregar, e Maralim cantar, lançamento Árvore da Cruz, eu entrei no tempo assim, vai Deus de Paraná, cinco e meia, e entrei, sentei perto da galeria, na galeria, perto do público, para ver que perto, eu sempre me invocava, e quando foi oito horas, chegou um diálogo, com um cunhado de gente, moço, levanta aí, eu levantar daqui, porque eu tinha que ir a matar, para sentar lá perto, eu daqui, se eles quisessem sentar aqui, chegassem 5 e 25, porque 5 e 20 já estava, vem cá e fora, cara, eu sou embaçado, desde aquela época, então, irmãos, aleluia, eu estava recebendo, minha casa está tendo 3 anos, está pregando ainda, graças a Deus, está pregando, mas está cansado, isso passa, é por isso que eu e você, temos que aproveitar a oportunidade, porque o nosso tempo passa, agora, Jesus não, o tempo dele não passa, ele é o mesmo ontem, ele é hoje, ele é, ele é o mesmo, Jesus não tem fã, se você está aqui, eu sou fã de Jesus, você entendeu Jesus errado, quem tem fã é o Neymar, quem tem fã é o Cristiano Ronaldo, quem tem fã é a Anitta, quem tem fã é o outro spray, Jesus não tem fã, Jesus tem adorador, Jesus é o Senhor, você nos passa, o Senhor e o Cristo, é para sempre, quantos adoradores, adoradores, ele é o nome dele, agora, valeu, majestade, amor e Deus, amor e Deus, não vai pregar, são as horas básicas, meus amados irmãos, o texto que eu tenho tomado, da palavra de Deus, está dizendo, que antigamente, Deus falou aos pais, pelos profetas, e nesta texto surgindo, falou pelo filho, a quem constituiu, é dentro de todas as coisas, primeiro ponto, porque Jesus é maior, porque ele é herdeio, de todas as coisas, Jesus é dono, de tudo, para você despertar, a curiosidade, de quem está no seu lado, você tem que falar, para ele, Jesus é dono, de tudo, você tem que falar, para ele, Jesus é dono, de tudo, está dizendo, fez, herdeio, de todas as coisas, é uma das questões, que eu assisti, os caras, e os homens dizem, esses dias atrás, o cara vai pegar as coisas, que estão os avalentes, que estão entregadas, e fica discutindo, inventando, que vai se afiar, na rede social, empregando, quem não deve aí, e estudando a Bíblia, irmão, eu falei, sabe por que eu dizia, porque eu reconheço, que ele é dono de tudo, e eu sou a renda atalha, então quando eu entrego a parte, eu estou pagando a renda, simplesmente isso, porque ele é dono de, tudo, e só para você conferir, a ordem sacerdotal de Jesus, é segundo para a ordem, Melquisedeque, qual foi o primeiro sumo sacerdotal, que você me disse, irmão, Melquisedeque, está dentro da ordem, acabou, é só o que eu estou dizendo, que assim, que ele está brigando com essas coisas, está dentro da ordem, aí aparece um cidadão, na rede social, porque tem nome, com os que ele esteja em teologia, e tem gente pregando essas coisas, e fazendo confusão na cabeça de nós, prega a salvação em Cristo Jesus, e ele é salvador, Aleluia, Aleluia, mas é herdeiro de tudo, tu não é dono de nada, tu que consome muitas coisas, que hoje, se você correr hoje, o máximo que você vai levar, conforme o gasto colocado, é um punhado de terra, na cara, e fica certo, vai para dentro de mão, essa é a verdade, só o Senhor é Deus, essa é a verdade, tudo que ele tem que ficar por aí, e tudo que tu conquistou a Deus, é porque ele permitiu tu conquistar, e o terceiro governo diz, amado, ele é herdeiro de todas, e outra, essa herdeira aqui, é o próprio na Bíblia, é tanto na terra, quanto no céu, e quer saber, no inferno, até o inferno é de Jesus, até o arco de fogo, é de Jesus, é ele que tem poder, para colocar lá dentro, ele que manda lá, quando eles voltaram, a chave da morte, do inferno, não quer dizer que ele está com a chave na mão não, chave significa poder, poder para entrar, poder para sair, poder para abrir, poder para fechar, só Jesus tem esse poder, só Jesus tem esse poder, não glória a Jesus, agora você quer ver, coisa interessante, tem um recinto da Bíblia aqui, eu já preguntei, 19 anos de idade, estou com 40, 41 e ontem, então tem alguns anos pregando, tem alguns anos pregando, e a gente vê tantas coisas, e só eu dizer assim, está muito versículo de qual, para vocês aqui, para emocionar, aparecer por lá, e trocar a cadeira na cabeça, eu consigo fazer isso, eu só não faço por duas coisas, depois de Deus vergonha na cara, eu não estou para emocionar ninguém, eu estou para pregar o que está escrito, e a palavra é um fundamento, então as pessoas pregam versículos isolados, versículos isolados, para poder emocionar o povo, você quer ver, como é gostoso citar, Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, a parte era do versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, versículo 15, Deus não nos deu Espírito de covardia, para outra vez, estar atemorizado, mas Espírito de adoção, pelo qual cronamos, Abra, Pai, e o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, olha o verso 17, se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, não é gostoso, não é gostoso, agora o resto do versículo pesa, por que o resto do versículo pesa, se com ele sofremos, para que com ele também sejamos morridos, ser herdeiro com Cristo, todo mundo quer sofrer com Cristo, não, toda geração que é evangélico, me dizendo, alguém falou que o Espírito do Eibald Neymar, encostou, cai, é, é verdade, está desse jeito, tem que fazer um biquinho, de raça, para ser crente, tem que adular, o cara está rindo da igreja, está falando, tem que adular, tem que fazer proposta, o cara é congredado, o cara tem que dar salário, o cara não tem que liga, está desse jeito, essa geração, não entende o que é ser coerdeiro com Cristo, coerdeiro com Cristo, é sofrer com ele, é padecer com ele, é passar o caminho que ele passou, e não é de cara feia, de biquinho, é dando glória a Deus, é dando glória a Deus, é salvo, 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 é incorruptível, é glória, é a geração, porque ele é maior, é porque ele é Deus, de todas, tudo pertence a ele, aleluia, o que o relógio nos espera, ou glória a Deus, em segundo lugar, está dizendo, por meio de quem fez, na minha tradução, o mundo, ou trazendo o universo, eu não sei se você, teve a curiosidade, de pesquisar, o que a ciência, diz sobre o universo, é claro, que a gente consegue, muito superficial, porque a linguagem, elogida e científica, pelo menos, eu tenho dificuldade, de entender, mas quando você vai, ver, falar sobre os planetas, você fica estarecido, porque quando você, falar sobre a terra, a dimensão da terra, você fala, que coisa grande, Deus fez um negócio, magnífico, aí você vai olhar, para o sol, muitas vezes, maior que a terra, a energia, que o sol tem, aí quando você, vai se aprofundando, aí você vai falar, de planeta, que é muito mais maior, que o sol, estrelas, muito superior à terra, aí você pergunta, para a ciência, e como a gente, faz para chegar lá, diz, não dá, essa geração nunca, porque é muitos anos, luz, para chegar lá, não tem como, o universo é infinito, não é obra do acaso, não é explosão, não é nada disso, existe alguém que fez, existe alguém, que criou tudo isso, criou e colocou, tudo na sua, ordem, no princípio, que eu comecei a pregar, eu brinquei com alguns teólogos, eu sou embaçado, e os teólogos dizem, olha, esse negócio, que o sol anda, está errado, é a terra que gira, mata a velocidade, é aquela coisa toda, e eu falava, não, mas a vida diz, que o sol andava, porque José morou, e o sol parou, e aquela coisa toda, e fica naquela confusão, aí quando eu fui ver se a Bíblia não, eu entendi, que a oração de Josué, era a vida da minha visão, só que a resposta de Deus, é a vida da realidade, porque Deus conhece tudo, aí eu sou baixo da lua, do cosmo, além do cosmo, que nada está parado, tudo está em constante, movimento, aí eu entendi, que o milagre de Josué, é muito maior, do que eu pensava, porque se fosse parar, só o sol e a lua, tranquilo, mas não, mas quando Josué falou assim, para o sol, detém lua, Deus parou o universo, porque a segunda interpretação, a ciência diz, que tudo é constante, e voa em movimento, em uma linha infinita, tudo está sendo assim, se um planeta parar, dá um cartazinho, carro do duro, então tudo tem que movimentar, se parar, tem que parar tudo, quando Josué parou, tudo, esse que eu lembro, é criador do universo, esse é Jesus, ele é ser da maior obra, de desabaldimento, ele é partido, ele merece honra, agora é poder, o povo já está, e para todo o sede, é o carbo, e para o nome de Jesus, ele é jovem, a cabeça rachada, a rua longe, louva-nos, que o nome é do Senhor, para todo o sempre, ele é criador, do universo, ele é criador, tudo é obra, da mão do Deus, tudo é poderoso, para o Senhor, para o Senhor, nome, exigem seres humanos, e você fala, como pode instintar um cara desse, isso é muito além da gente, tem, mas tem biografia, de alguns homens, que eu me senti, uma pula, lá do Saara, aí você vai ver, ele é nada mais, nada menos, alguém que Deus criou, alguém que Deus fez, e fala sobre criar, tem gente pensando, que Deus foi criador, não Deus é, nesse momento, ele está criando, se você não sabia, tem pessoa pensando, que quando o ser humano, vai nascer, Deus já tem espírituzinho, que há uma na prateleira, e aí, traz a prateleira, e planta lá, no momento, em que tem um contato, de homem com a mulher, que o óvulo, é fecundado pelo esperma, que cai no colo do útero, essa parte é física, é animal, é homem, é humano, porém, a parte espiritual, é Deus, naquele momento, Deus começa a criar também, em todo momento, Deus está criando, glória, e o protagonista, glória, que paga a saudade, glória, glória, seja a tal, o homem do Senhor, é a luz da carinha, o capítulo do Senhor, esse Deus, as feitas dos céus, a terra e o mar, e, forma, não formou, vai formar, forma, ou, cria, o Espírito do homem, dentro do homem, glória, glória, a Deus, como Ele é criador de tudo, principalmente, do universo, se você está entendendo, tem mais um glória, vamos lá, na sequência, o pau é esplendor da sua glória, você quer ver, vamos ver se eu consigo fazer você entender o que é isso aqui, tem muita gente boa de Bíblia, eu tenho um colega que foi estudar aqui na universidade, e ele foi fazer direito, e ele, ah, naquele assembleano, né, eu sou o nome de mesmo, é aquele assembleano, e criado assim, tal, e quando chegou na sala de aula, o professor dele aí, fez um desafio dentro da Bíblia, fala direito, foi fundo, ele falou, deixa comigo que eu vou peitar esse professor, ele foi peitar o professor, com duas fumbagens, o professor colocou ele no bolso, porque o professor, tratando-se de livro, de história, conhecia, quase tudo, e ele não conhecia, porque tem gente achando que Bíblia é só negócio, falar a língua estranha, e ir lá, e se apatear, mas ela é confrontada, e sobre a fé dele, não sabe se defender, e sabe por que as pessoas, é capaz de conhecer a Bíblia, de uma caca a outra, como um livro, e não encontrar Deus? porque não encontrou a glória, só encontra a glória, se encontra Deus, só encontra Deus, se encontra a glória, só encontra Deus, se encontra a glória, você quer ver, todos nós temos ciência, que aqui tem duas carreiras de lâmpada, correto? se nós desligarmos a chave ali agora, escurecer tudo, e você até sabe, que existe lâmpada, mas no escuro, torna-se quase impossível, nós chegarmos até ela, se ouve, qual foi a escuridão? É isso, se você nunca crê, em Jesus, como salvador, jamais tu chega ao Pai, é verdade, chaz, 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 você aceita a glória, para te dar o Pai, porque só Ele te ilumina, só Ele abre o teu entendimento, para entender o processo da salvação, para que Deus seja o nome do Senhor, quem entendeu Ele, a glória, homem de Deus, Ele é o esplendor da sua glória, sabe por que eu e você, hoje, consegue entender, um pouco, porque isso é infinito, mas desse infinito, eu consigo entender uma partícula, sabe por que? Por causa da glória, sem Jesus seria impossível, Gabriel não faz, Miguel não faz, Abraão não faz, o Daniel não faz, o Pedro não, nem o Francisco, nem o Botina, ninguém faz, só Jesus, a placa da igreja não resolve, tem gente, brigando pela placa da igreja, como Flávio em Guiça, briga pelo Flamengo, como o Corintiano, briga pelo Coríntio, Flamengo e Coríntio, quando vai jogar em São Paulo, eu estava pregando em São Paulo, na capital, e eu tive que visitar o meu irmão, quando eu fui, ele falou, irmão, nós vamos ter que dar uma volta, e muito desculpe, porque a torcida organizada, o Coríntio está aqui, se nós passarem, nós não passarem não, e o senhor não prega hoje, ele tem que passar muitos trombos fora, para chegar onde eu ia pregar, por causa da torcida, e o povo de a queda da onda, mata um novo, para defender o time, tem gente assim, com a placa da igreja, e a placa da iluminação, não ilumina a sua mente, o que ilumina a sua mente, é reconhecer Jesus, reconhecer Jesus, Ele é a glória, é o estandor da glória do Pai, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não for o porno, vamos lá, eu tenho um negócio, eu não estou assim, eu não vou esperar, em quarto lugar, está me dizendo assim, ele é a glória, a expressa imagem, da sua pessoa, se você tiver com a tradução mais de acordo com o original, vai estar escrito assim, a expressão exata, do ser do Pai, se você tiver com a tradução mais de acordo com o original, vai estar escrito assim, a expressão exata, isso é, sem passar, e sem faltar, exata, aleluia, glória a Deus, porque tem gente, até pregando para o povo por aí, principalmente uns cantos de guarda-chuva e pastinha, e batendo nas suas portas, dizendo que Jesus, é um deusinho menor, um deusinho feio, um deus que foi criado, inclusive eu preguei, uma mensagem sobre, os três elementos básicos do cristianismo, nesse tema, há alguns anos atrás, na cidade de Buritice, já tem uns 15 anos, e eu fui abordado por equipe de obreiros, de obreiros, inclusive naquele lugar, infelizmente, acelerando, e me deram justamente a pergunta, Jesus é quem mesmo de fato, pastor, quando foi para Deus enviar Jesus, o seu filho para nós, ele criou o filho dentro dele, e nos entregou o filho, eu falei, você está tendo uma interpretação, de Sabélio, e de outros teólogos, do primeiro, do segundo, quarto, terceiro século, hereges, Jesus não é criatura, eu já aprendi aqui, que ele criou o universo, ele é criador, sabe um cara que trouxe para mim, Colossos 6,15, ele é o primogênito, de toda a criação, aí, qual o primeiro a ser criado, eu falei, Paulo está dizendo isso, porque o versículo 16, mostra que não é isso, quando fala o primogênito, da criação, ele é o que se identifica, com tudo que foi criado, até porque, ele também se tornou humano, entendeu, porém, no versículo 16, está dizendo, que é no céu, na terra, principado, visíveis e invisíveis, tudo foi criado, por meio dele, e por ele, aleluia, visíveis, tudo foi criado, por meio dele, aleluia, 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 até duas pessoas, tendo dificuldades, se tiver uma pessoa, perguntou na sala de aula, lá, passou a dizer, você gostei de Deus, aí, porque é o seguinte, é uma pessoa, só do pai, do filho, e do Espírito Santo, é três pessoas, o pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, o pai nunca foi criado, o filho nunca foi criado, o Espírito Santo nunca foi criado, o pai nunca foi gerado, o filho, como Deus, nunca foi gerado, o Espírito Santo, nunca foi gerado, Deus é um só, subsistente, em três pessoas, só, Deus, é divino, então, o pai é divino, o Espírito Santo é divino, o filho é divino, só existem três seres, que têm uma atributo de eterno, pai, filho, e Espírito Santo, só esses três, há um que você vai dizer, que anjo é eterno, está errado, que a alma é eterna, está errado, por quê? Porque a alma e os anjos, foram criados, e se foi criado, que não tem princípio, são imortais, ok? Eterna, quem não tem princípio, e não tem fim, eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele, quem pode a glória para ele, quem pode a glória para ele, quem pode a glória para ele, não existe o nome dele, é por isso que no capítulo 14, João, recito 7, por aí, mostra-se o pai que nos passa, depois ele falou, desde agora, teve visto, desconhecido, mostra-se o pai que nos passa, há tanto tempo, estou com o bolso do Filipe, e não me tem desconhecido, quem é o pai? É a mim, quem é a mim, é o pai, ou você não tem, o pai está em mim, e eu estou no pai, se você não pode, de outra maneira, creio que pelo menos, pelas mesmas, obras, você quer ver, a das maiores provas, que Jesus é Deus, assim como o pai, Jesus aceitou a adoração, ninguém, pode, aceitar, a adoração, se não for divino, é por isso, nós não adoramos anjo, é por isso, nós não adoramos, em margem escultura, é por isso, nós não adoramos um homem, o homem pode ser, o mais consagrado, ele pode ser, o homem mais, e você fala, esse aí é perfeito, eu não achei que é perfeito nele, mas não pode se adorar, porque ele vai ser fã, ele não é divino, divino é só o pai, filho e Espírito Santo, pode falar, se as pessoas não pôr, o dia que Jesus Cristo, ele não levantou, ele recebeu a adoração, porque ele é, igual ao pai, o pai, o pai, já que eu entrei, eu vou falar, aí tem gente dizendo, que o Espírito Santo, é uma influência, uma energia, energia, você pode até resistir, e querer resistir, e dar um acidente, pega uma energia, dessa aqui, pega na ponta do fio, vê se você aguenta, você pode aguentar alguns minutos, e de repente, pode trazer sequela futuramente, porque energia, não se pode resistir, o Espírito Santo, é uma pessoa, ele pode resistir, ato 751, voz resiste o Espírito Santo, energia, não fala o Espírito Santo, fala a despreza, orando os doutores, lá com o Paulo e o Bartabé, falou o Espírito Santo, ele é uma espécie, faz o quarto e trigo, o Espírito Santo sempre despece, não é energia, uma pessoa tem sentimento, lembrando o Espírito Santo, é o Senhor, ele é cheio, e com Jesus, e nesses planífios, lembrando o Espírito Santo, é o nome de Jesus, e quando Jesus falou, ele falou, ele ia outro, quando ele fala, outro, tá sem currículo, a mim, não é maior, nem menor, é igual, se identifica comigo, é a mesma coisa, lembrando o Espírito Santo, o nome do Senhor, e o Padre, a pautista, o Espírito Santo, e o Stripo Santo, e o Espírito Santo, não sobe o worcão, com sua cabeça, mas naquilo, eu vou deixar você pensando, que assista a essa cara, e o sabedinho Jesus, e diz ver o problema, não não 123, não não é um anjo, não é a Roland, não não tem status, nem depois da do Júja, nem depois da Bíblia, ele é però, nos sabedoras, As coisas assim vão acompanhadas Ele é poder Essa é a glória A mesma coisa Aleluia 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 Glória a Deus Glória ao nome de Deus Glória a Deus Que é Sustenta todas as coisas Pela palavra do seu Poder Quero fazer uma pergunta a vocês Já leram muito Conhecem livros História Aonde está Um livro científico Filosófico Arqueólogo Qualquer coisa Que possa desmentir o que Jesus disse Já encontraram? A arqueologia Todas as vezes Que ela se aprofunda Na história bíblica Das escavações Ela mais prova A veracidade Da Bíblia Não viram lá Aquele famoso Psicanalista do mundo Cury lá Augusto Cury Adeu Se vou estudar sobre Jesus E vou desmascarar Vou Foi o foi Que converteu Porque ele descobriu Que Jesus Glória É verdade Glória a Deus Mas em são Glória a Deus É poder Glória a Deus Todas as coisas Que Jesus disse Não caiu Por terra E não vai Cair Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Outra Jesus é o único Tem pessoas que interpretam De qualquer maneira Presta atenção Mateus 5,19 O brei Fala bem assim Quando Os fariseus Vieram perguntar Para Jesus Você veio destruir A lei Ele falou Não Eu vim Cumprir Porque do que Está na lei Nem o tio Nem o jota Cai Sem que tudo seja Aqui não está falando De nada o tempo não Irmão Sabe o que está falando Para os religiosos Você disse que guarda a lei E não cumpre com ela Eu vou cumprir tudo Eu vou deixar cair Eu não tinha o meu jota E ele foi o único Que fez isso Agora lá em 24 de Mateus 35 Por aí fala assim Os céus e a terra Vão de passar Mas as minhas palavras Elas vão de passar Você viu o rumo Que o mundo está tomando Político Econômico Religioso O rumo que o mundo Está tomando Estava deixando De orelha em pé Só não está Pisando na cima Com cuidado Quem não conhece a Bíblia Irmão O crente Que conhece a Bíblia Está de orelha em pé Não está com medo Não Não me tiro o som não Irmão Tranquilo Porque eu conheço Deus A quem eu sinto Eu tenho um propósito Com Deus Se for para mim morrer Eu quero morrer pregando Nem que for numa fogueira Mas eu quero morrer pregando Agora eu estou com vontade De ouvir as promedas E se transformar Isso aqui Mas não é gostoso Mas como eu não vejo Eu quero morrer pregando Você é fresco mesmo E você não quer Atendir as coisas E no compasso Que vai as coisas As ameaças Com o fruto Se prepare Para o pregador Ser preso Para o pregador E para a cadeia Ser inchado E sabe o que é? É porque eles não podem Desfazer O que Jesus Fez Agora estão modificando A Bíblia Segundo um camarada Eu disse Que já tem um grupo Com a Bíblia quase pronta Para o Brasil A Bíblia Politicamente Correta Eu não prego Um evangelho democrático Democracia é o seguinte Eu não posso Atingir nada Além da distribuição de lei O que você ouviu É democracia Com Deus É assim Deus é teocrático É Deus no centro A palavra de Deus Respeita a privacidade Da vida de ninguém Aí vou falar Porque hoje é um negócio Que é o celular A mulher não pode olhar O celular do marido Porque isso é Desrespeito Invasão De privacidade E tem crente E tem crente E tem crente assim Tem uns Marmão Jovem Com um celular Crente Fala em língua Corta um guarda Ali na frente Do cúlpito E também não pode ver O celular dele Esse cara tem culpa No castor No castor Vice-meça Ela também tem culpa Com Jesus é assim A palavra do meu Deus Que tem poder É assim A palavra de Deus É viva e eficaz Mais penetrante Que espada Alguns de dois homens Pernada a divisa Da alma O espírito Entre jura Se metula E é apta Para estrinçamento E intenção Do coração E não há criatura Alguma Encoberta De onde dela E todas as coisas Estão patentes A nossa alma Não é perigoso E a Deus Que está Conta Eu quero sair desse ponto Dizendo para você Que tudo está sustentado Por Jesus Nada vai ver A terra Todo terá O seu fiel Cumprimento A igreja Tem que ficar De cabeça A vida Construir Pregando O que ele fica Pregando Construir Suspentando O que ele fica Suspentando O Deus Jesus Será O que ele vai ser O Deus O Deus Jesus É todo O poder O que ele vai ser 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 A sua palavra Sustenta A igreja Não vai perder A batalha A porta É do inferno Não Que ela É ser O que ele vai ser A igreja A chave Vai, 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 vai Vai até o Espírito É o homem de Jesus Cristo Um escritor Para a administração Escreveu um livro Jesus O maior Administrador da história E lá ele disse Que Jesus Fundou uma empresa Há dois mil anos atrás Deixou Doze administradores E até hoje A empresa não faliu Glória Ele não vai falir Porque quem sustenta É ele Quem sustenta É ele Por favor De quem está sustentado Por ele Que essa noite Veja o bem Segura Não vai falhar Só quem tem certeza É meu braço geral Descanse o teu coração Descanse a tua rua Dentro desse desespero Vai ter vir A mais um pouco Espera a mais um pouco A sua glória Não perdeu o rio Nem as suas mãos E a dor E se exotou Ele prepara a sua exon Ele prepara a sua exon Ele prepara a sua exon Esse é um nome especial Vem neste momento Se você não passar Em nada Não diga mais Mas se não for Ele é de golpe A deixa a boca Assusta Adore Ele significa Magnifico Logue da fé Que essa sentada No cor Esse vale A graça É o poder dele Mais a tua vida Seja comigo O poder se escutar O amor e a sua vida O glória O glória Oh glória, bem-vindo, seja o nome do Senhor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Deus está semelhante por isso Só falta subir a escada de velhade Para pagar pecado também Estou vendo isso aí Nada do que você fizer Ou faça Vai perdoar seu pecado Porque só ele pode Porque só ele Fez a purificação Foi sozinho Desceu sozinho Pisei o lagar A minha festa salpicada de sangue Com glória Lá no cavalo Até o pai abandonou ele Ele falou Jesus não reclamou na cruz Ele não reclamou Quando fala Cordeiro, mundo, perante Os doces que é louro Quando está com os pilatos Ele está quieto Quando eu bater nele está quieto Mas lá na cruz reclamou Outra reclamou Deus me Deus me Por que me desamparar? Nessa hora ele estava sozinho Ele sofreu sozinho Mas ele estava derramando sangue Para purificar o que a valora é a vida O maior pedido da escola Tira bola na alma Coloque a banca Coloca na fé Estar de Deus 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 O qual estrelou da glória Da sua glória A expressa Imagem da sua pessoa Sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Havendo feito por si mesmo Transatado por si próprio A purificação dos nossos Pecados Com glória Por si mesmo Ele Por isso eu não vim Mostrar para você aqui Simplesmente a filosofia cristã O tênue nacional Eu não vim aqui para isso Eu vim aqui apresentar para você Um Jesus que é maior E só Ele Pode Salvar Só Ele Pode levar o céu Só Ele Pode levar a vida eterna Aleluia Ah pastor Eu peguei demais A cristã da bestia Nessa vida Só Ele Pode perdoar Me apresento O pior pecador Eu te apresento O maior salvador Me apresento O mais surto Que você conhece Eu apresento O maior purificador Eu 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 O melhor O melhor O melhor O melhor O melhor O melhor A nutria Surta O melhor O policial Não conserta Marginal Veio venciar Faz o cara Mais modido Mais modido O cara pode ser O pior Marginal Chamar o �isto A sociedade Um monstro O dia Que ele Encontra Com Jesus Muda tudo O que ele fez? A purificação do pecado Ele estava dizendo que Havendo respeito a purificação do pecado Por si mesmo, nossos pecados Ele assentou-se A testa da majestade Sabe por que ele é maior? Porque a maior cadeia A maior cadeia tem Não tem gente brigando por cadeia? Meu irmão Eu estou aí Desde 2020 para cá no Ministério Novo Nas 40 fontes de igreja do Estado E registrava aqui em Maduroso, Ceará E eu já vejo o prego brigando Quero tomar o lugar do presidente da convenção Outro já foi no campo do outro Já tem, eu até para mim Eu saí, falei, estou fora Eu quero servir a Deus, irmão Meu negócio é para o céu, vamos ficar os negócios para lá Eu não estou aqui para isso Meu negócio é chegar no céu Se eu conseguir chegar lá Aleluia Eu estou batendo para isso Você não vem lá com ele Agora tem um pleito Agora em 2024 E você vai ver gente Que você nunca pensava Se você ser candidato Falando, o nome de você Porque ele quer O nome de você pode Porque ele quer a cadeia Não consegue ir na raça Sem ver na caminha É assim, moleque Quero cadeia Posição A maior posição É a de Cristo Para os todos Aí você vai perguntar Pastor, mas ele já não tinha Ele até tinha Sim Ele é eterno Ele é eterno Porém Com os direitos que ele tem hoje Não tinha Não tinha o próprio na vida Ele não tinha Se Jesus não morre no Calvário Ele nunca seria meu e teu Salvador É verdade Se Jesus não morre no Calvário Ele nunca teria direito De interceder por mim E você lá Não Jesus sem o Calvário Poderia ser aqui Um grande judeu Como homem Menos meu Salvador Mas porque ele passou pelo Calvário Ele conquistou Você quer ver? Filipenses Todos 5 a 11 Tenhais o mesmo sentimento Que houve também Cristo Jesus Que sendo ele igual a Deus Não teve por usurpação Sem igual a Deus Mas esvaziou-se Alivriou-se a si mesmo Como forma humana Reconhecido de forma humana Foi obediente até a morte de cruz Por isso Deus o Pai Exaltou sobremaneira Ele deu o nome Que está acima de todo nome Para que o nome Que Jesus Se dote em todos os lugares Na terra E toda a língua Confesse Que Jesus Cristo É Senhor Para a glória E o Pai Cristo A glória A glória A glória Tu entendeu? Ele está A cabeça da majestade Eu preciso para a conclusão Que é que você entenda o negócio E outras mensagens que pregam E uma delas lá no Seis Elementos É a ascensão A ascensão de Cristo Não é pregada Nas igrejas cristãs Protestantes Eu nunca vi pregar O único que eu vi pregar Foi Billy Graham Os outros Mas ninguém E é uma das maiores Doutrinas cristãs O que é a ascensão? A doutrina de quando Jesus se acendeu ao céu As pessoas Vê lá Em Atos 2 Ou 1 11 Em diante de lei Lá Deus Foi assunto ao céu Mas não entende isso Porque quando Os anjos Estão aqui de baixo Lendo assim E Jesus está sendo oculto Na nuvem Eles estão A encalando Para ver Jesus Para os anjos Falando, Galileu Por que a gente está olhando Tanto para o céu Este Jesus Que foi recebido No céu Há de voltar Para a mesma maneira De ouvir-te E Para nós que não entendemos De lei O que é que o santo diz? Mas para quem Entende da lei O santo diz Tudo Por que é que diz tudo? A questão de receber Levítico 16 Tinha a cerimônia Do dia da expiação Que é Deus Dez 3 Fala que é o dia Da demoração do pecado Aniversário do pecado Dia mesmo fazia isso Então nesse dia O sumo sacerdote Pegava sangue do vivo Sangue do cordeiro Sangue do bode expiatório E entrava no santo do santo Quando o sumo sacerdote Entrava no santo do santo Todo mundo lá de fora Estava dizendo Jeová Recebe o nosso sumo sacerdote Aceito Vem dar licença Fala assim Porque se tu não aceitar Nós ficamos lascados É assim Se tu não aceitar Nós ficamos perdidos Quando o sumo sacerdote Entrava no santo do santo Aspargiu sangue São santo cheio de fumaça Com licença E aspargiu sangue Na tampa Data O propiciatório Quando ele fazia isso Que ele voltava De dentro para fora Quem estava lá Lá de fora Quem via essa cena Glória a Jeová Nosso pecado Foi coberto Por mais um ano O sacrifício Foi Aceito Foi isso Que os anjos Dizem para Jesus Para os discípulos Esse Jesus Foi recebido Recebido Aceito Uh Eu te vou dar Da mesma maneira Que o bicho Fim Ele Ele foi aceito Porque a igreja Espera na volta Ele está lá O que é que o sumo Sassar vai fazer No santo santo Intercedia pelo povo O que Jesus Está fazendo lá Intercedendo Glória a Deus Glória a Deus Intercedendo Ele não foi O professor Ele é Ele está aí Ele está aí Ele está aí Presta atenção Quem entende Essa doutrina Pode até cair Mas cair Não fica É verdade Tem um cunhado De reino da igreja Eu sou do tempo Da igreja Que a mulher Não podia andar de bicicleta Se não está Sabe a bicicleta Ela é disciplinada Quem é nesse tempo aqui Amém? Eu sou É Eu sou Eu também sou A mãe dos meus filhos Não subia Na bicicleta Empurrava Três meninos Na bicicleta Dois quilômetros Se subir Sem a disciplinada É Mulher Não podia Ficar na polega A cabeça Eu sou desse E eu lembro Nesse tempo Que era o seguinte Realmente mesmo Acabou Esse negócio Realmente mesmo Aí tinha um sobre Mais radical Um sentava na ponta O outro sentava na outra E aí a irmãzinha Cometia um pecado Alguma coisa Ela parava a ponta Do cabelo Meu Deus do céu Aí ele sentava Lá de cá E aí já ficava E aí o pastor Que estava presindo Na reunião Para começar a perguntar Para o sobre Qual decisão Tomar Começava a lutar Ponta Começava Ele não era Dias Mas na ponta Quando começava Lá o de lá E o quarto Não descontar Tudo Ficar tudo Descontável Não é de comunhão Aí O José Para lá Que terminava O outro Aí o pastor Ficava Sem saber o que fazia E a irmãzinha Chegava Na disciplina Essa mulher Assis de televisão Jogava a bola Onda Tava trabalhando Para os irmãos Falando dos obreiros Em São Miguel Há 20 anos atrás Que eles iam para o colégio Subir o mundo de noite Para olhar os jovens Daí Tem gente que acha que é dono da igreja O dono da igreja é Jesus Irmão Dono da igreja não é pastor Não é você que é obreiro Dono da igreja é Jesus Cristo Quem cuida esse povo Pastor dizem É Jesus Obreiro Você que é pastor Não é você que cuida Você é administrador Mas quem cuida De fato é Jesus Se o demor de Deus Não tiver no coração de cada Não vai aprontar mesmo Por você Olhando e olhando Nos seus olhos Agora se o demor de Deus Tiver Mas o que eu quero dizer É que eu fiz isso A unidade de conversar no pecado Seis meios do cancho E eu sou do tempo Que crente disciplinado Não podia entrar no culto de oração e doutrina E nem pedir E isso Se pedisse Nunca dava Eu sou desse tempo Eu sou desse tempo Não podia pedir Indo na igreja E nem entrar no culto de oração Ele não podia voltar ao corpo É ele chegar lá de fora Na porta Eu sou desse tempo Eu sou do centro de um peitor Comecei de jogar na igreja E um dia eu falei Terça-feira eu vou dar estudo Sobre o anticristo E os seus nomes Na Bíblia Aí o cunhado E o rei pedregatório Porque os ministros falam Que ele é o Papa E aí já vem para me saber Se o senhor ia falar Que é o Papa Quando eu estava orando No culto de oração No meio do dobrado O porteiro Não ia zerar O que foi? Está remirente Que não ia da nossa igreja Lá fora Que ele ia entrar Porque O senhor falou Ele disse Quer ouvir o senhor falar Ferrar para a porta Com esse povo para dentro Mas se o pastor Deixa eu resolver Com ele depois Vai para dentro Vai para dentro Então eu ensinei Uma delas aceitou Jesus Que era a Catecisa E me deu dirigindo O filho de oração Glória a Deus Glória a Deus Mas eu quero dizer Que isso aqui é o seguinte Aí o irmão Vinha sem medo Se vindo Aí ele estava na comunhão O dia que ele estava Na comunhão Aí o Flávia Ele falou assim O sem ver A gente pegou Chegou E como ele é peixe O pastor Ele tinha que estar Cantando Pegando de novo Eu quero que você Tenha a ver com isso O que é que ele Tenha a ver com isso Para de radicando os outros Para de ficar igual O burro Rancando carmiça Tu é a púlpria Tu é colote Tu é fracão Aleluia Tu é demônio Porque tu não tem poder Para perdoar o pecado Do irmão Não é tu Que resolve Essa questão Quem resolve É quem está Sentado À direita Do pai Eu tinha uma igreja Com o pastor A pouco tempo Há uns anos atrás Há pouco tempo Atrás Sabe o que foi? A minha encrenca Com ele Porque ele falou Que na igreja O crente só é perdoado Se for lá no gabinete Confessar pecado Para ele Faz o confissionário E vir a padre É Porque o crente Em Jesus Ele pode ter como Isso o pior pecado No momento que ele Pegou Jesus E já arrependeu Tem cardão Para ele Para manter a moral Da igreja E mostrar Que aqui Tem autoridade E tem zero Porém A pessoa Se morrer Está custando Se o arrematamento Acontecer Vai subir Porque ele já Está perdurado Porque o meu intercessor Está lá Para me concluir Eu quero que você Diz comigo assim Você Quem quer me ajudar A pregar aí Amém Se você tiver coragem De falar com a pessoa Eu estava falando Maior que as suas fraquezas Maior que as suas fraquezas É o teu intercessor Maior que os teus adversários Maior que os teus adversários É o teu sumo sacerdote Ele é maior ou não é? Ele é maior ou não é? Se eu dependesse da opinião Os outros estavam no inferno Tem gente por aí Dirigindo em igreja Eu passarei no campo Que anda falando Meu nome é Deus Está aqui pregando Eu vou me pegar o suicídio Mas eu não estou aqui Mas o que eu sou doなら Eu estou aqui Porque Jesus É o seu imposto Eu vou meant o silêncio Jesus é o grande Jesus é a questão Jesus é Jesus é Jesus é Jesus! Eu vou me digitar Eu não vou me dizer Naquela hora Eu quando quero te dizer Eu no meu oimento Eu estou aqui Eu não vou me empreender Eu confesso que eu vim tacar um coordenado Pregar uma mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo E o meu alvo no fim Era fazer um movimento de batalha do Espírito Santo aqui essa noite Eu vim com isso Mas eu vim com essa mensagem Aleluia Me trouxe pra esse texto E eu não preguei pra mostrar que sem pegar que não preciso disso Eu já tenho quase 30 anos pra cantar por aí No Brasil e fala dele Mas eu tenho que dizer uma coisa Eu vim com um peca E com essa mensagem eu estou te tirando É laço de satanás no coração em pessoa Essa mensagem vai impor a consciência Para a gente Está impor a consciência Está sendo luta Seja beneficiado Tome posse Tome posse Tome posse Tome posse Tome posse Para o Jornal E esta way O E.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OI.O E ação Já se separa de salão, vencerá com o poder da graça dele, já se separa aqui do mar e o homem. Viva! A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus está me chamando Venha a ser uma pessoa de Jesus Venha a fazer com você aqui Venha a Deus agora Venha, venha, venha Venha em nome de Jesus Venha em nome de Jesus Você vai me amar a paz Venha em nome de Deus agora Saia do meu lado Venha em nome de Jesus Venha em nome de Jesus Venha em nome de Jesus Se eu for salvo de tudo e de todos Ele se acaba, ele se negra Ele deixa de ser quem ele é Pois a luz vira a luz É? Aleluia Mas eu vou ter um pouco de 30 minutos Eu vou ter Deus Eu não estou sentindo uma comunidade no céu Eu não quero que você não se desculpa Para me que faça com esse irmão Que dá as vontades com você para novo e para outro Lichtto O glow Ow O glow o glow Good O glow Aplausos O amor é o Senhor, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Não sigam a ele, Jesus Não sigam a ele, Jesus Os céus estão em festa nesta noite Os céus estão em festa nesta noite Isso vai só para passar Os céus estão em festa Os céus estão em festa nesta noite Eles vão poder estar em festa nesta noite Os céus estão em festa nesta noite